Música Nossa equipe percorreu aproximadamente 140 quilômetros para chegar até Itambé. Aqui tem aproximadamente 6 mil habitantes. Região metropolitana de Maringá, que é pertinho de Bom Sucesso, Mar e Alba, Floresta e é a cidade de muitos ganhadores. Inclusive saiu no último domingo, aqui. Vambora conhecer cada detalhe da história do nosso sortudo? Partiu! Música Seu José Pedro é o mais novo sortudo da cidade de Itambé. Ele trabalha na roça desde os 6 anos e agora com 88 relembra com muito orgulho cada momento. Deu de criança, trabalha na roça e vim lutando com a vida, né? Criei 11 filhos, 5 netos e tudo levando a vida, né? Conforme Deus promete, né? Nós sem Deus não é nada. Ele ganhou e comemora a quantia de 66 mil e explica que sempre garantiu o vale sorte. Eu joguei mais de mil cartelas fora, né? Aí depois que eu vi ele pagando as cartelas, eu comecei a ir juntar. Tem lá uma sacola cheia, tem umas 600. De acordo com o seu José, ele sempre comprou os certificados com dois objetivos. Olha, ou eu ganhar ou ajudar a Santa Casa, né? Porque lá tem muitos precisos, né? Vem de todo canto para Londrina para tratar, né? Então o homem ajuda a Santa Casa e nós ajudamos ele a construir lá, né? Não é bom? Com o dinheiro ele pretende ajeitar o rancho dele e fazer muito mais. Ah, o dinheiro eu vou dar uma enjeitada na minha casa, né? E vou guardando para ir mantendo, né? Seu José é cliente do seu Manuel da Banca do Mané há muito tempo. Primeiro eu comprava ali no Negro, mas aí eu passei a comprar aqui, só compra aqui. Tanto eu fazia, eu vim com a minha filha, vim e compra aqui. Seu José sempre garantiu em diversos pontos de vendas, mas agora não larga mais o seu Mané. E essa banca é pé quente e fica localizado bem no centro da cidade de Itambé, pertinho da Igreja Matriz. Está com a família Vale Sorte desde o início do programa e tem feito muitos sortudos durante essa trajetória. Com o meu amigo aqui são 32 premiadas. 32. Com a maior satisfação. Agradeço a todos os nossos clientes, nossos amigos da nossa cidade, que é uma família, e o da região que nos dá preferência, viu? Desejo boa sorte para eles e para vocês também. Muito obrigado pelos programas que são bem feitos. E ali a família trabalha reunida. A filha Vanessa, a esposa Dalva e o seu Mané trabalham juntos. Eles precisam, né? Então tem que ajudar. De segunda a segunda, estamos trabalhando sempre juntos. E assim, a finalidade é vender uma premiada. Toda semana desejo boa sorte para cada um que compra. E que Deus abençoe. É o que eu quero. O bem de todos. Esposa, eu e a filha, tá? E quem vier aqui, o nosso desejo é de boa sorte. E só ganha quem compra. É isso aí.